Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que você estiver assistindo o vídeo Carro de hoje na visão interna do Nissan Skyline GTR R34 Com seu motor 6 cilindros em linha, 2.624 válvulas biturbo da família RB Que gera 47.8 kgfm a 4.500 rpm, 341 cv a 7.500 rpm Motor dianteiro e tração integral A pista é o autódromo do Lago Maggiore traçado completo, ou traçado GP Bom, vamos ver como se comportou o esportivo japonês O painel é a evolução dos átomos R32 e R13 com a inclusão do GPS lá em cima A escola japonesa da época, simples mas bem acabado e no caso desse carro bem cimentado O motor 6 cilindros em linha, como já disse, pertence à família RB Tem bloco de ferro, cabeçal de alumínio, duplo de volo, cabeçal de sinal de corredentada Biturbo e intercooler Arragada O câmbio é manual de 6 marcas Nós temos uma certeza Ó, arragada Que bateu o R33 Mas não lembramos, não sabemos de quanto Só vai ter a volta, só vamos ver a volta rápida pra ver, né Vamos ver o 6 bloco biturbo 6 cilindros em linha biturbo A tração integral, ela funciona sob demanda, porque a tração na maior parte do tempo é traseira Só vai acionar a dianteira se vê que precisa Herança do R33, né Acho que do R32 também, não me lembro direito R33, na verdade, vamos colocar o R33, na verdade Ó, de alterada aí, deu uma leve de alterada, mas que o metido deu uma segurada Né Aí ó Lógico, não tem aquele painel high-tech do GTR atual Mas não é ferro, e tem a instrumentação bem visível, né Ah, então a gente só vai ver como se comportou, né Nosso escalaio GTR R34 R34, foi o último escalaio GTR, e o último GTR até chegar do atual GTR Que, futuramente, vai ter vídeo por aqui, né Mas aí já será outra conversa, né Ó, rabiada De fato, o R34 tem se assustos até hoje, né Então, eu acho que a evolução do R33, além da maior potência, maior torque O câmbio de 6 marchas também, né Contra 5, R33, R32, né Vamos ver o 6 marchas, turma, por enquanto Bom, galera Agora, vamos pra nossa volta rápida em visão interna Bom, galera Agora, volta rápida em visão interna Com Nissan Skyline GTR R34 Colocando na pista seu motor 6 cilindros, 2.6 24 óvulas biturbo, 6 cilindros em linha Seus 47.2 em torque Seus 341 cavalos na pista Seu câmbio manual de 6 marchas Seu motor dianteiro e sua tração integral Nós temos certeza que ele bateu o R33 Mas não sabendo de quanto Então, só resta a volta rápida pra ver Então, vamos ver como se comportou Cinta o 6 bobo biturbo O peso dele é 1560 kg GTR, mas pesado desde aquela época Pra época é um carro pesado, né 1560 kg, hoje não é tanto Mas pra época Aproveitando a reta Depois do café vem a reta dos botes Velocidade máxima atingida no retão de Le Mans 274 km por hora O que é ótima máquina Em quinta A sexta sobrou A sexta é pra consumo Mas jogou os outros pra baixo, como você viu Ó a rabiada Mas do Senna aqui ele fez um balé Aproveitando a reta oposta 0 a 100 4.8 segundos É uma ótima marca Lembrando que é um super carro Do final dos 90 Início dos anos 2000 Ó a adianteirada e a rabiada Junto no mergulho E a rabiou aqui Aproveitando a subida aqui 60 a 100 em quarta 5 segundos É uma ótima marca Com um carro do fim dos anos 90 Início dos anos 2000 Descomunhado aqui Volante Momu O único Só que com o momo da missão Ó a rabiada O nome de Antero e depois rabiou Olha que interessante Agora vem Ou você pisa ou cai fora Ou alivia ou cai fora Então tem que ter cuidado Bom Ao menos pegou A área de escape Então estamos aliviados Vamos subir do café Engasso aqui Tempo de volta Bora pegar uma rede dos oxys Um minuto 55 segundos E 838 milésimos O que eu deixo na décima terceira colocação Atrás do Audi TTS Que é um carro moderno E na frente do Corvette C7 E sim Cravou 5 segundos Sobre o R33 Bom galera É isso Se gostaram do vídeo Deem aquele like básico E até a próxima Tchau Próximo 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 E atounces